De Carlos Drummond de Andrade, Passagem do Ano O último dia do ano não é o último dia do tempo. Outros dias virão e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis, farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia e coral, que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo na solidão. O último dia do tempo não é o último dia de tudo. Fica sempre uma franja de vida onde se sentam dois homens, Um homem e seu contrário, uma mulher e seu pé, um corpo e sua memória, um olho e seu brilho, uma voz e seu eco, e quem sabe até-se Deus. Recebe com simplicidade este presente do acaso. Mereceste viver mais um ano. Desejarias viver sempre, esgotar a borra dos séculos. Teu pai morreu. Teu avô também. Em ti mesmo muita coisa já expirou. Outras, espreitam a morte. Mas estás vivo. Ainda uma vez mais estás vivo. E de copo na mão, esperas amanhecer. O recurso de se embriagar. O recurso da dança e do grito. O recurso da bola colorida. O recurso de canto e da poesia. Todos eles. E nenhum resolve. As coisas estão limpas. Ordenadas. O corpo gasto renova-se em espuma. Todos os sentidos alerta funcionam. A boca está comendo vida. A boca está entupida de vida. A vida escorre da boca. Lambusa as mãos. A calçada. A vida é gorda. Oleosa. Mortal. Sobre repetícia.